Você que é desenvolvedor Java e em alguns momentos se incomoda por essa linguagem ser muito verbosa? Você sabia que existe um framework que ajuda a eliminar isso? Meu nome é Lucas Ribeiro, sou desenvolvedor back-end aqui na MS Tecnologia e vou lhe mostrar essa solução. Estamos falando do framework Lombok, que minimiza e muito a verbosidade da linguagem Java. Agora vou lhe mostrar como utilizar esse framework. Para mostrar o funcionamento desse framework, nós vamos utilizar aqui uma classe de exemplo. A classe pessoa, com dois atributos. Vocês que são desenvolvedores Java sabem que para a classe funcionar, a gente tem que ter o construtor sem parâmetros, o construtor com parâmetros e os métodos dos assessores. Bom, vocês podem ver que a classe tem um total de 28 linhas, uma classe extremamente simples, somente com dois atributos. Agora, com três anotações, eu vou reduzir praticamente pela metade essa quantidade de linhas. Deixa eu apagar tudo aqui. E agora vamos adicionar as anotações. A primeira anotação que eu vou adicionar é a do construtor sem parâmetros, que vai ser no Args Constructor. Agora, a anotação do construtor com parâmetros ao Args Constructor. E os métodos dos assessores, os métodos Getter e Setter, com a anotação Data. Vocês podem ver, reduzimos para menos da metade a quantidade de linhas e o código for bem menos verboso. Para esse framework funcionar, você tem que injetá-lo nas suas configurações de dependência. E com isso, você vai conseguir utilizar tranquilamente esse framework. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de compartilhar essa dica com outros devs. E não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal para receber mais dicas como essa. Até mais! Tchau! 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 O que é isso?